O Tribunal Superior Eleitoral determinou que o Google retire do ar o vídeo em que um carteiro aparece entregando nas ruas panfletos da candidata à reeleição Dilma Rousseff. As imagens narradas por um homem devem ser excluídas da internet imediatamente. A decisão foi tomada pelo ministro Herman Benjamin depois de analisar a reclamação apresentada por Dilma Rousseff e pela coligação com a força do povo. Embora não seja possível verificar se há montagem ou não, o ministro relator entendeu que há um claro interesse do autor do vídeo em prejudicar a candidata ao induzir o eleitor a acreditar que o serviço dos Correios foi utilizado irregularmente para a distribuição do material de campanha. Para o ministro, não houve desrespeito à legislação eleitoral, uma vez que o serviço teria sido pago e, inclusive, também teria sido utilizado por outros candidatos. E hoje tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. A repórter Roberta Nunes está no TSE e ao vivo tem as informações. Roberta, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Estão previstos na pauta de julgamentos de hoje 35 processos na sessão jurisdicional e 2 na administrativa. E também está prevista na sessão administrativa a proclamação do resultado do primeiro turno das eleições. 48 horas depois de proclamado o resultado, os candidatos que vão disputar o segundo turno podem retomar a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A data limite para o início do horário eleitoral em segundo turno é dia 11 de outubro. A sessão plenária aqui no TSE começa às 7 horas da noite e pode ser acompanhada ao vivo na TV Justiça e pelo site do Tribunal Superior Eleitoral. Rafaela.